A GITAÊ Momentos de amor, quero com você Momentos eternos pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor, me leva, faz de meio o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor, me leva, faz de meio o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É forró gostoso Em nome de agidos, produções e vendos Vem com a GITAÊ Falando de amor Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Joga pra cima Agita eu vivo Meu batera mara Apaixonada Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil Sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil Sem você Pra se apaixonar Quero, quero tanto Ter você pra mim Você pra mim Vida 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 Minha Vida Minha Vida Dono Dos meus sonhos Dora inspiração Lindo Todo lindo Doce Em 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 Amo essa ternura que há em teu olhar Tua alegria quem me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Mais um sucesso! É pra se apaixonar! Já vem montada em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Num rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Que conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão Que conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Eu estou sempre onde ele está Ó vaquejada, em qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor E em teus braços E em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Teu amor Teu calor Teu calor Teu você Meu vaqueiro Teu amor Teu calor Teu você Meu vaqueiro Pra lá Saca Agita é ao vivo O que é 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 Obrigado.